Fala aí pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês essa faca da cutelaria Calcio, que no caso é o modelo Nimbus sendo que essa é uma lâmina da linha tática de combate da Calcio, mas que ainda assim se sai muito bem para tarefas utilitárias, para tarefas do dia a dia então acho que mais uma vez a Calcio está de parabéns pelo projeto e pela execução do projeto, é uma faca extremamente bem feita sendo que essa é a versão que conta aqui com as talas MCarta na cor grafite, lâmina com acabamento Stonewashed, feita com aço Sandvik 14C28N durante o vídeo então eu vou passar pra vocês pelas outras versões que a gente tem da Calcio Nimbus mas essa é uma lâmina que eu realmente gostei muito, sendo que ela também acompanha aqui uma bainha em Kydex muito bem feita no caso na minha eu também mandei eles colocarem lá um clipe extra na bainha, então você pode comprar o clipe avulso no site e eu também pedi aqui pra colocar então a personalização com o nome do canal no cabo então acho que ficou bem bacana o nome do canal, a laser aqui no cabo lembrando que como a Calcio é uma parceira aqui do canal, com o cupom EDC Brasil você tem lá 5% de desconto em todo o site e eu vou deixar os links na descrição atualmente na linha da Calcio a gente tem basicamente 4 categorias principais sendo que a primeira são as lâminas de EDC, como eu já trouxe o review pra vocês da Calcio modelo EDC então uma faca bem mais leve aqui, bem mais compacta, que eu também gosto muito e na linha EDC agora a gente tem um lançamento novo também que eu achei muito interessante que já está em pré-venda, eu vou trazer o review pra vocês ultramente com certeza que é a faca modelo EDC Mini, ou Mini EDC que vai ser uma lâmina mais compacta, então com 17cm totais que pra quem quer usar realmente com um porte mais velado é muito interessante então a segunda categoria é realmente a categoria das lâminas táticas de combate como a gente tem por exemplo a faca modelo Nimbus a gente também tem a faca modelo Adaga que é a Adaga full size, a Adaga maior a gente também tem a Adaga EDC, que é uma Adaga um pouco mais compacta também tem a Elite Knights, que é a faca que originou o modelo Nimbus sendo que na linha tática a gente também tem outro modelo maior que é a faca chamada full size e então passando da linha tática a gente tem as facas de campo como por exemplo a gente tem esse modelo eu também vou trazer o review pra vocês, que é a faca Jagunso uma faca bem grande, principalmente comparando aqui com o modelo EDC dá pra ver que a Jagunso é uma faca bem maior que a EDC faca muito bacana também sendo que tanto a Jagunso como a Nimbus tem aqui 4mm de espessura enquanto a EDC tem 3mm de espessura a causa é realmente uma marca que pensa muito nos detalhes e nessa linha de campo a gente também tem uma faca bem maior que é a Camp Knife que já tem um tamanho mais próximo, por exemplo, a um facão mesmo e passando então essas facas de campo da causa a gente também tem as facas de cozinha que eu acho muito bonitas principalmente as facas de churrasco aí inclusive deixem nação nos comentários se vocês querem também ver conteúdo sobre as facas de churrasco aqui no canal mas todas são lâminas que realmente ao meu ver tem um custo-benefício muito, mas muito bom mesmo se a gente for ver, são as facas mais baratas do Brasil? não, não são as facas mais baratas no Brasil mas na minha opinião, no nível de qualidade tanto de projeto como de acabamento de desbaste no geral que a causa entrega a gente tem hoje um custo-benefício excelente principalmente considerando a realidade do mercado brasileiro então são facas nacionais que batem de frente com o que a gente tem de melhor em facas no mundo inteiro e a qualidade realmente sempre me surpreende muito a causa está preocupada sempre em melhorar em inovar e eles tem também uma série de tecnologias empregadas nas lâminas então eles usam por exemplo na parte dos clips os clips agora mudaram são esses clips feitos com impressão 3D eles utilizam por exemplo na parte das talas máquinas de CNC e o processo de fabricação então de uma lâmina da causa envolve várias pessoas são pouquíssimas etapas, são automatizadas mas como funciona? como eles conseguem algo nesse nível com o volume de produção que consegue abastecer o site e a demanda sem que realmente caia o nível das peças eles tem uma linha então de montagem que cada pessoa vai fazer uma coisa então por exemplo tem um cara que vai ser responsável só para fazer o desbaste da lâmina tem outro cara que vai só afiar tem outro cara lá que vai só cuidar do tratamento térmico então eles conseguem fazer aí uma produção em massa em que cada pessoa seja muito boa na função que faz então é por isso que eles conseguem esse nível realmente de acabamento no geral são facas que além de serem muito bonitas elas também são muito funcionais então são sempre modelos aí pensados realmente para ser utilizados então facas voltadas para uso e então comentando um pouco mais sobre o que vem aqui com todas as facas elas acompanham um card em que a gente tem algumas informações aqui a gente tem por exemplo o logo deles o número de registro então a gente já está em número 1485 eu acho bacana e conforme a gente vai vendo as facas aqui no review no canal vê esse número crescendo cada vez mais meio que o número de série aqui a gente tem o modelo então essa aqui é a Nimbus sendo que Nimbus aí vem do latim é nuvem da tempestade ou storm cloud então eu achei que ficou um nome que combinou bastante aqui a gente também tem uma miniatura ali do desenho da lâmina o aço que é o Sandvik 14C28N a empunhadora de micarta e a data de fabricação da lâmina então essa aqui foi feita em 21 de abril de 2024 21 de março de 2024 e aqui a gente também tem o nome do proprietário normalmente vai aparecer seu nome aqui para o canal eu pedi para eles colocarem então o EDC Brasil e na parte aqui de trás então a gente tem mais algumas informações sobre as mídias sociais da Caos inclusive sigam lá tanto o Instagram como o YouTube da Caos eles tem bastante conteúdo bacana sendo que a caixa também tem uma apresentação bem legal uma caixa bem bonita principalmente para dar para presente eu acho muito interessante ainda mais que você pode mandar personalizar com uma frase aqui ou um logo também na própria lâmina você consegue lá no site ter uma visualização de como vai ficar então a personalização uma pré-visualização antes de você confirmar sendo que a questão da personalização com frase seja a frase aqui no dorso como por exemplo a gente colocou o EDC Brasil ou com frase na lâmina sai de graça e se você quiser então colocar também o seu logo ali que se eu não me engano você pode mandar como um arquivo lá no site o logo se eu não me engano sai R$35 posso estar enganado em relação a isso mas é algo nessa faixa de valor sendo que a faca vem então embrulhada nesse papel da Caos e o cabo dela então vem preso aqui nessa borrachinha uma apresentação bem interessante mas agora que a gente já comentou sobre a apresentação que vem vamos realmente focar aqui no projeto da lâmina para dar uma noção para vocês do tamanho é realmente uma faca bem grande eu vou fazer a clássica comparação de tamanho aqui do canal sendo que a gente tem ela em relação ao Ontario Hat 1 e aqui então ao Ontario Hat 2 tem uma faca bem grande mesmo e comparando também com algumas outras lâminas da própria Caos que a gente tem aqui que eu mostrei para vocês a gente tem o modelo Jagunso sendo que as duas são bem próximas em tamanho talvez a Nimbus realmente seja um pouquinho maior que a Jagunso e aqui a gente tem ela então do lado da modelo EDC comparando agora também com algumas outras lâminas fixas de outras marcas vou colocar essas aqui de lado a gente tem ela por exemplo aqui em relação a Cold Steel SRK que também é uma faca bem famosa aí então a gente tem ela aqui em relação a Cold Steel SRK sendo que a SRK é uma lâmina maior então como vocês podem ver aqui é uma lâmina maior mas uma coisa que eu acho muito bacana da Caos é que a habilidade de corte comparada em relação a da SRK é muito muito melhor então como ela tem esse desbaixo flat é quase um full flat sobe até aqui em cima mais ou menos começa a descida dali é uma faca que fatia muito bem e outro ponto que eu acho que merece destaque é a afiação de fábrica então das modelos da Caos nunca vi eu nunca vi uma faca principalmente as facas nacionais que chega com um fio então desse nível então realmente muito bem afiado eu não sei quem é que está afiando as facas lá mas realmente está de parabéns ela vem com um fio muito bom mesmo que também tem aí uma boa mordida no fio e se a gente pegar por exemplo aqui um pedaço de papelão esse aqui é um papelão mais duro com dupla camada e tudo mais dá para mostrar para vocês que é uma lâmina aí que também fatia muito bem considerando que é uma lâmina então com 4mm de espessura então continuando as comparações aqui a gente tem a do lado da Coos Steel SRK aqui a gente pode comparar também com a Ontario SP1 que também é uma faca bem grande mesmo e agora comparando então com lâminas um pouco menores que bastante gente deve ter a gente tem aqui em relação a Mora Basic 511 aquela Mora mais baratinha e também ela em relação a Mora Garbrick então aqui a gente tem ela perto da Mora Garbrick e a Caos Nimbus ela também tem aqui um buraco para Lenert então dá para colocar ali um cordão um paracorde bem grosso que passa em uma boa um furo grande e ela conta então com uma construção presa com parafusos inox então a gente tem ali parafusos inox e ela também tem um cabo colado então um cabo que além de ter os parafusos ele também é colado com resina então acho uma construção muito boa a faca é realmente extremamente bem feita muito durável mesmo e também tem algumas outras variações tanto na parte do acabamento da lâmina como também na parte da da cor da micarta assim como a gente tem por exemplo a faca modelo EDC disponível nessa versão aqui com o acabamento satin então esse acabamento escovado e com o acabamento stonewashed então aqui a gente tem o acabamento stonewashed a gente também tem versões da Nimbus com o acabamento satin eu gosto muito do acabamento stonewashed porque ele é um um acabamento que esconde muito bem o uso então por exemplo essa é a minha modelo EDC eu já mexi com madeira com ela eu já abri coco já fiz cortei carne de churrasco várias tarefas do dia a dia mas é uma lâmina que você olhando ali esse acabamento stonewashed dependendo do ângulo que você olha a luz ali você vê alguns riscos a câmera não aparece tão bem mas no geral ela esconde muito bem então o uso e então a gente tem ela disponível com o stonewashed com o satin também tem ela disponível numa versão mais tática então com a lâmina preta feita com o Cerakote e ela disponível então na versão com o aço 5200 daqui a pouco eu vou comentar para vocês sobre as variações de aço que a gente tem para essa lâmina que também está disponível com o stonewashed que fica muito bonito então o stonewashed preto acho que é uma das versões mais bonitas da Nimbus sendo que também tem versões aí disponíveis com o cabo em outras cores como por exemplo a micarta vintage falando então aqui um pouco na verdade antes de falar das bainhas só deixa eu terminar aqui a parte das comparações de tamanho a gente tem ela por exemplo em relação a última lâmina que eu trouxe review para vocês que é a bread for guardian 3.5 então a gente tem aqui que ela é uma lâmina bem maior que a guardian e também aqui em relação a algumas lâminas menores como por exemplo a gente tem a wolf 556 então que é uma lâmina produzida pela SRM e também aqui a gente tem a cold steel mini tack buoy então aqui a gente tem a cold steel mini tack buoy em cima mas agora sim então vamos comentar um pouco sobre a parte da bainha sendo que ela tem dois tipos de bainha disponíveis ambas as bainhas normalmente vem somente com um clipe então aqui por exemplo a gente tem a bainha da faca jagunço ela costuma vir só com um clipe e um clipe só ele prende bem no cinto e tudo mais mas ele deixa a faca então com uma liberdade maior que dependendo porque você vai fazer é a mais interessante que você vai sentar ela vai dobrar com mais facilidade ela vai então ter um pouco mais de jogo mas eu gostei muito tanto que na minha faca EDC eu também coloquei dois clipes aqui aqui a gente tem o clipe antigo esse aqui é o clipe novo então feito com impressora 3D eles trocaram porque eles tiveram problemas então com o fornecedor desse clipe mas então ela tem basicamente dois tipos de bainha sendo que os dois as duas bainhas tem o mesmo formato costumam ver normalmente só com um clipe mas a gente tem tanto a bainha multifuncional que tem aqui já as partes para você colocar no molho então por exemplo o Gabriel que é o dono da Caos ele é ele é operador da força tática então ele anda com colete e ele usa então ou uma Nimbus ou uma EDC presa no colete por meio disso aqui então ele é bom para prender de forma fácil em uma mochila colete qualquer equipamento que tenha o painel modular aqui por exemplo tem como eu prendo a minha faca modelo EDC dentro da minha mochila Wolf Greenman sendo que se eu quiser também dá para colocar tanto a modelo Nimbus como a Jagunzo com esse esquema e a outra bainha aqui eles tem uma bainha normal que tem o mesmo formato porém não tem então os cortes aqui para o sistema modular e eu acho que é mais jogo você pegar para o modular mas para alguém que não vai usar que realmente não tenha a intenção de utilizar e que é uma bainha então mais lisa que não tenha esses cortes a bainha então com o formato normal então sem a parte modular pode ser mais interessante sendo que com o clipe é que a gente tem os parafusos e você pode ajustar também a altura do clipe então se você quiser deixar a faca mais baixa a faca mais alta na sua cintura você pode deixar assim essa aqui é uma faca que eu acho que para um uso velado ela é um pouco grande demais tendo 25 centímetros a EDC é mais tranquila para isso mas ainda assim eu acho que a EDC Mini vai ser muito bacana pensando em um uso velado mas se você for usar por exemplo uma jaqueta alguma coisa ali que ajude a esconder um pouco melhor a faca até que dá sim para utilizar com o pote velado uma coisa que eu gostei muito é a questão da retenção da bainha então uma bainha extremamente bem feita então aqui a gente tem a faca quando ela vai entrar ali quando ela trava não tem nada nada de jogo você pode chacoalhar pode fazer o que você quiser que ela não sai mas é bem tranquilo de vir aqui com o dedão e empurrar a lâmina para fora então encaixa muito bem feito a calça está de parabéns porque essa bainha ficou muito show mesmo outra coisa legal é quando a bainha está presa no cinto essa parte então esse ressalto que a gente tem na parte de trás do cabo ele ajuda bastante a sacar a lâmina aqui a gente tem um vídeo por exemplo de eu tirando ela da cintura e para a proposta dela que realmente foi uma faca para atender uma demanda que eles tinham ali de operadores então principalmente de cargos aí de operadores de alto risco como por exemplo o Gabriel que é ali da Força Tática ficou um projeto muito interessante e que na minha opinião esteticamente também do ponto de vista da beleza da faca ficou muito legal também essa é uma lâmina que ela encaixa trava muito bem na mão porque ela tem esse padrão drag on scale e esse aqui é um padrão que eu gosto muito porque ele não é um padrão desconfortável de você segurar ele dá uma pega muito boa e como ele realmente tem esses ressaltos aqui ele ajuda muito a travar a faca na sua mão ela também tem uma guarda bem proeminente e esse jimping aqui então esses engrenados com quatro grooves então esses quatro esses quatro sucos aqui ele trava realmente muito muito bem no seu dedo se a gente for comparar por exemplo aqui com a parte do jimping da EDC a da EDC é bem mais confortável até mesmo aqui da Jagunça a Jagunça tem um zingrado bem bonito que segue aqui quatro um espaço depois mais quatro pra um uso prolongado pra realmente você ficar utilizando ali a lâmina esse aqui vai ser então um zingrado bem mais confortável também porque ele é reto então ele é bem mais legal de você ficar utilizando porém esse aqui é um zingrado que ele trava muito bem a sua mão então ele não deixa seu dedo ir pra frente pra um uso prolongado não é tão confortável você pode usar a faca assim também ou até mesmo passar aqui o dedo numa boa pra ter um pouco mais de controle mas pra ideia de uma faca tática realmente que seja algo pra travar sua mão não deixar sua mão ir pra frente e esse zingrado aqui ficou muito bacana comparando essas duas aqui também dá pra mostrar bastante como a calça realmente se preocupa em fazer uma faca que atenda a proposta daquela lâmina então se a gente for ver por exemplo essa lâmina drop point aqui da Jagunço ela tem uma ponta que vai ser uma ponta mais resistente que é a ponta clip point da Nimbus porque é uma ponta mais fina mas a Nimbus é uma faca então que vai conseguir perfurar de forma muito mais eficiente por ter essa lâmina clip point então eu acho muito interessante isso realmente a Caos busca diversificar a linha deles trazendo a inovação e muita qualidade com facas então pensadas cada uma pra um propósito a Mini EDC realmente é uma lâmina que eu estou muito animado pra poder trazer aqui pro canal porque é uma lâmina que pensando realmente pro dia a dia pensando pra ser uma faca utilitária que seja mais velada então principalmente pro uso urbano dê pra utilizar mais tranquilo eu acho que vai ser então um projeto muito bacana e eu fico muito contente que todo o feedback muita gente aí desde que eu comecei a postar trazer o review de Caos muita gente comprou e todo mundo que comprou veio me trazer um feedback muito bacana o pessoal sempre fica impressionado com a qualidade quando chega a faca realmente e é uma empresa que eu realmente valorizo muito essa vontade de atender o cliente de resolver os problemas eu acho que isso aí ficou muito bacana sendo que eu tenho certeza que é uma marca cujo crescimento agora nos próximos anos vai ser exponencial mesmo eles vão ficar muito grandes porque realmente é algo fora da curva a gente não tinha no Brasil é uma uma cutelaria que eu conseguisse recomendar tanto assim quanto eu consigo recomendar pra vocês as lâminas da Caos que realmente tem uma estrutura por serem vários funcionários por ser toda uma equipe fazendo um trabalho muito bacana e então é uma cutelaria que consegue entregar realmente lâminas de ótima qualidade com um volume de produção suficiente pra atender o Brasil inteiro mas voltando a comentar mais sobre a Nimbus do que sobre a Caos a Nimbus ela tá disponível então uma versão com aço 420 que é um aço que vai ter a maior tenacidade entre todos os aços da Caos mas é um aço que não vai entregar então uma retenção de fio tão alta como o aço 14C28N é um aço que tem uma tenacidade muito bacana e um balanço de propriedades também como por exemplo retenção de fio não é o aço com a maior retenção de fio do mundo mas é um aço que tem uma retenção de fio bem interessante com uma inoxibilidade então uma resistência à corrosão muito boa o 14C28N acaba pra mim sendo o aço favorito que a Caos trabalha hoje mas eles trabalham então com o 420 com o 14C28N e com o 5200 sendo que o 5200 é um aço carbono mas é um aço que eles já deixam com uma dureza um pouco maior então por exemplo o aço 14C28N eles informam que deixam com uma dureza de 59HRC enquanto o 5200 é um aço que eles deixam com uma dureza entre 60 e 61HRC pelo que eu estou lembrado isso pro modelo EDC mas acho que eles seguiram a mesma dureza pra modelo Nimbus e uma coisa interessante então muita gente não vê a questão dos bastidores eu que converso muito com o Gabriel vejo então a partir de desenvolvimento de projetos de testes e tudo mais eles por exemplo fazem diferentes tipos de tratamento nas lâminas então uma série por exemplo da lâmina EDC eles fizeram uma série de EDCs com o mesmo aço com diferentes tipos de tratamento e eles fazem testes então realmente quebrando condenando as facas prender uma morça e ir dobrando e tudo mais e nesse teste então por exemplo com a de 14C28N e com a 52100 foram lâminas que quebraram ali no mesmo ângulo então o ângulo ali acho que não lembro se passou de 90 graus acho que muito perto de 90 graus com o Gabriel colocando toda a força dele mas ele comentou que a lâmina de 52100 quebrou com um ângulo parecido então mais ou menos no mesmo ponto que a de 14C28N porém foi necessário fazer muito mais força para quebrar porque como será uma lâmina realmente com maior dureza para ele conseguir entortar ali uma lâmina com a mesma geometria ele precisou fazer mais força então acredito que a faca de 52100 talvez consiga até superar a de 14C28N no ponto de vista da retenção de fio ainda assim tendo uma tenacidade legal mas é uma lâmina que no ponto de vista da inoxibilidade ela vai ficar para trás então o aço carbono da 52100 ele realmente tem que tomar um pouco mais de cuidado tem que embora tenha a lâmina com o acabamento fosfatizado preto ainda assim por ser um aço realmente carbono você tem que tomar um pouco mais de cuidado com a oxidação no geral acho que vale a pena o balanço de propriedades na minha opinião pelo menos para optar pelo Sandvik 14C28N mas uma coisa bacana também da versão com o 52100 é que os parafusos são pretos ela tem aquele acabamento que eu não acho legal então acho que ficou muito bonito eu estou pensando em pegar uma faca modelo EDC com o 52100 que é a que eles chamam então de high carbon mas então atualmente a gente tem essas três opções de aço com a faca modelo Nimbus e comenta aí então qual você achou mais bacana se você já tem uma lâmina da caos também comenta o que você acha da sua faca e quando eu estava gravando eu esqueci de comentar então sobre o peso é uma lâmina que com a bainha pesa 332 gramas e a lâmina então sem a bainha só a lâmina mesmo vai pesar aí 245 gramas comparando por exemplo aqui com o peso da modelo EDC a modelo EDC é uma lâmina que pesa então aí 127 gramas então uma lâmina que por ser menor e também por ter uma espessura menor ter apenas 3 milímetros acaba sendo bem mais leve se a gente comparar também a questão da espessura do cabo o cabo da Nimbus é um cabo bem maior também que é bem mais largo e se a gente considerar então a modelo EDC com a bainha lembrando que as duas são a bainha com dois clips é uma faca que vai pesar então aí 204 gramas e para terminar o vídeo comentando aqui um pouco mais sobre alguns detalhes da bainha que eu não falei para vocês ela também tem aqui a parte de ilhose aqui em cima então se você quiser usar ela pendurada de algum jeito prender ali você consegue uma boa sendo que a qualidade então desses clipes 3D que a Caos está fazendo também me surpreendeu porque é um clipe que ele tem uma pressão aqui que chega a ser até mais forte que a pressão então do clipe antigo então esse clipe aqui que eles compravam de polímero embora eu confesso para vocês que do ponto de vista visual eu gostava mais da aparência do clipe antigo mas esse aqui é um clipe que ficou até mais funcional e foi uma forma então da Caos superar aí uma dificuldade que eles tiveram em relação a fornecimento do clipe que estava sendo também um gargalo na produção fora que por meio por conta de imposto tudo ficou muito mais caro esse clipe então eu achei muito bacana que é uma marca que mostra que não está aí com medo de inovar com medo de testar então com medo de utilizar novas tecnologias e acho que para o vídeo de hoje já está ficando um pouco mais longo era isso eu vou trazer para vocês provavelmente na semana que vem o review da Caos Jagunso então dessa faca aqui que eles pensam para utilizar mais como uma faca de campo mas se ficar mais alguma dúvida também deixem nasce nos comentários lembrando que lá no site da Caos com cupom EDC Brasil você tem 5% de desconto em todas as lâminas e até a próxima falou pessoal